Opa, beleza a todos aí? Olha, eu li virei sempre nas atitudes, né? Vamos nessa, rapaziada! Eu expliquei mais ou menos aí a vocês que estão me acompanhando aí com a apostila aí que vocês adquiriram aí o link que tá na descrição é... pra essas futuras aulas agora eu já estou, já estarei lançando os exercícios que vão lá na atualização lá do... da apostila, tá? Talvez, segunda ou terça-feira os exercícios já estarão lá os exercícios baseados em quedas de tensões pra você encontrar qual resistor que te deu problema, tá? Mas nesse vídeo de hoje eu vou clarear mais ou menos as ideias pra vocês procurarem um defeito nos resistores que eu vou colocar aí no exercício aí, tá? Então, é pra você que tem acesso à apostila você vai baixar os exercícios aí lá pra terça-feira agora que é... eu tô falando na terça-feira mas o vídeo vai ficar no ar, né? esses dias todos no dia 2 de... março de 2019, tá? já vai estar disponível aí os exercícios aí pra vocês baixarem é... e efetuarem aí no... os exercícios e vocês acompanhar com os vídeos aí pra ver se vocês fizeram tudo certinho tá bom? então vamos nessa então, senhores nos baseando aí conforme for o que a gente criou estamos aí com a entrada de tensão eu vou colocar aqui, ó é... uma entrada de tensão de 6 volts mais 6 volts aí temos um resistor um outro resistor e mais um resistor e o aterramento tá? vou colocar aqui, ó R1 R2 e R3 se eu colocar aqui três resistores iguais e vocês se baseando aí pelo que a gente já estudou se eu colocar cada um aqui de 100 ohms as minhas quedas de tensões serão aqui paradas ao valor de entrada principal e... dividido pelas três equivalências aqui de cada X, né? só pra gente dar uma equilibrada aí no estudo, tá? então a minha primeira tensão aqui no ponto A eu vou colocar aqui, ó ponto A entre o R1 e o R2 será de 4 volts e no ponto B que será entre o R2 e o R3 será de 2 volts correto? por que, Aldeim? porque dividiu 6 volts pelas três equivalências com três resistores iguais olha só que interessante porque ficou uma equivalência duas equivalências três equivalências seis dividido por três dois então cada queda de tensão aqui será dois volts eu ainda vou entrar em resistores em paralelo hein, senhor esse aqui é somente em série então um ponto B dois volts com mais dois volts de queda de tensão aqui do R2 um total aqui de quatro volts, tá? e se acaso você chegasse lá no seu circuito e tivesse ó vou colocar um defeito aqui ó se tivesse no ponto B um volts olha só um volts e no ponto A tivesse dois volts olha só que interessante qual seria o meu resistor aqui que está com defeito né lembrando que eu coloquei uma regra aí de defeito ou ele abre ou ele altera tá bom? e quando altera sempre altera pra mais é difícil você ver o resistor alterado pra menos tá bom? então senhores eu vou deixar esse desafio aí pros senhores como forma aí de entendimento aí para os exercícios que vão vir e a aula seguinte eu vou responder esse exercício aqui tá? e já venho fazendo mais um e anunciando os exercícios tá? então obrigado a todos esse foi bem básico é eu vou deixar uma dica pra vocês assim ó legal uma dica legal se eu tenho 6 volts de entrada de tensão e o R2 abrir ele abriu a minha tensão no ponto A será 6 volts tá? porque ele vai vazar isso aqui vai ser o assunto dos exercícios aí futuro tá bom? se o R1 abriu aqui no no ponto A será 0 volts e no ponto B será 0 volts olha só e se o R3 abriu no ponto A 6 volts no ponto C no ponto B 6 volts e aqui vai estar aberto vai vazar essa tensão aqui aqui vai se comportar aqui como se fosse um capacitor em série né? uma chave aberta tá bom? então deixa essa dica aí pra vocês quando vocês vêem lá no esquema lá do aparelho lá TP TP 1.8 volts se ele não tem 1.8 volts se ele tiver menos alguém alterou pra baixo se ele tiver mais alguém alterou pra cima né? é isso mesmo se tiver menos é isso mesmo se tiver uma tensão maior aqui tem? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.